Eu me lembro de Jonas, no frente daquele grande peixe, no fundo do mar, ele fala que ele estava no seio do abismo, três dias, Jonas, naquela dificuldade, de repente Jonas clama a Deus, imagina gente, Deus está no alto dos céus, Deus, sentado no trono, está sobre o trono, a direita honra a Jesus e aos serafins ao redor, mas a oração de Jonas, ela é feia, atravessa as águas, sobe das alturas, atravessa o espaço sideral e vai diante de Deus. Oração atravessa três gerações, quantos filhos de seus pais já morreram? Estão dizendo, olha eu estou aqui porque meu pai orou por mim. Quantos filhos está dizendo, minha mãe queria tanto que eu fosse crente? A minha mãe morreu crente, mas hoje a oração da minha mãe alcançou. Ele estava dizendo para meu amigo, não volta aí, existe um limite na oração gente, orar muita gente ora, orar muita gente ora, mas é pouco que ultrapassa o limite da oração e entra na oração, se você não sabe existe um segredo, existe um limite na oração, ou glória, é pouco que ultrapassa aquele limite e começa a desfrutar do gozo e do momento da oração, ou glória. A carne não quer que você ora, o inimigo não quer que você ora, os problemas não quer que você ora, faz um teste para você ver. Quando você dobra o joelho para orar, o telefone toca, o whatsapp e a somia, alguém grita, faz alguma coisa, porque existe tanto impedimento para que você não ora, mas quando você vende os primeiros minutos que você entra na oração, que o céu se abre, aí você se envolve no manto da oração, aí você começa a desfrutar do gozo da oração. Pegue na mão de quem está do seu lado, estou sentindo a presença do Deus aí, levante a mão dele para cima, o rabai, a samba, rabacanda, rabai samba, você tem a adoração para mandar para cima hoje? O inferno está dizendo, não vai ser de nada, esse culto você vai só cair, mas não vem debaixo da graça, não vem debaixo do coração, vai dizer que tudo que você pediu essa noite, o céu será respondido. Eu vou te dar 30 segundos para você ouvir, há um clamor de Deus, esta noite, a verdade é a oração, vai, só nessa bíblia, vai. Pelo amor, o rabai, a samba, boba, o rabai, a samba, o rabai, já vem com o feijão comigo, as espanhas aqui, Deus já vem, já vem, já vem, sentindo o sobrenatural do céu aqui, já a espirita e disse, ô glória, ora a terra é a esposa, vem para a terra, você que tem moia aqui, está dizendo, Deus salva meu filho, Deus salva minha filha, Deus salva meu marido, Deus salva minha esposa, Deus salva meu parente, O coração vai ser ouvido Que prazer ser onigosa é essa? Olá, vai É tudo que pertina a oração Não tem prova que suporta a oração Não tem demônio que suporta a oração Não tem luta que suporta a oração O crente que ora é igual um trator de esteira O sábado vai sair da frente olhando e passa por cima O crente que ora é igual uma máquina confessora Os demônios saem da frente olhando e espagados O crente que ora é diferente Quanto eu estou sentindo o Deus aqui nesta casa, irmão Gássaro? Recebe a graça de Deus que eu estou sentindo aí Recebe esta presença Deus vai te levantar no recolhimento de oração Deus vai te levantar homem como homem de oração Deus vai te levantar moça como moça de oração Deus vai te levantar moça como moça de oração Deus vai te levantar obreiro como obreiro de oração Você vai voltar na batalha Você vai voltar a sentir os seus amores Você vai sentir voltar a ouvir a voz de Deus Você vai voltar Vamos voltar a ouvir a presença de Deus aqui Amor Não gosta de oração O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Vou deixar você orar pai Ito Tchau, tchau.